Boa noite para quem é de boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez, é um prazer ter você conosco. Convido você a se inscrever, clique no inscrever, tem um sininho do lado, clique ali, assim que você entra no canal, você está inscrito, clicou no sininho, todos os conteúdos novos que forem colocados no YouTube, você vai ser avisado, sobre o conteúdo nosso ser avisado. Tem dúvida, deixe na seção de comentários, que vai ser um prazer te responder. Eu te chamo para fazer a consulta conosco, o número está na tela 5532-991848102, é o nosso WhatsApp, consulta parcelada no cartão, onde você tiver dá para fazer, e na consulta que você traz a situação, e essa poderosa egrégora espiritualidade amiga te acolhe e te ajuda. Teremos orientações, rituais poderosos, como puxada, amarração, arrasto, mesa de casamento, casamento espiritual e outros rituais, como limpeza espiritual, para te ajudar e auxiliar a tornar a sua vida melhor. Orientações muito boas, amigos espirituais muito, vão colaborar, e isso que está te fazendo chorar vai passar. Então, traga a situação para nós, que eu sei que você precisa. Vou falar do ritual de hoje, Maria Padilha do Cabaré. Esse ritual é bem a base de que você precisa nesse momento. Elevar a sua energia de atração, elevar a sua energia de sedução, e ao posicionar isso direcionado para quem você deseja, a pessoa vai vir sim, vai vir derretendo, vai vir capotando, vai vir completamente escorregando nessa energia bela, nesse mel bacana de atração e sedução, que você vai espalhar de maneira energética para trazer essa pessoa junto a você. Não tem como ela escapar, não tem como ela se, digamos que se posicionar com resistência. Ela vai se inceder e vai vir na sua direção. É um sabonete do amor, é um poder que você vai transmitir e colocar. Você precisa de apenas um sabonete que ainda não foi usado, uma vela vermelha, e vamos fazer para você entender. Olá, vela vermelha acesa, você simplesmente vai chamar suas energias para Maria Padilha do Cabaré. Eu faço isso em qualquer dia, qualquer horário, qualquer lua, tá bom? Pode ser para pessoas do mesmo sexo, não tem problema nenhum, não. Você vai acender essa vela, coloca o sabonete aqui, você vai conversar e vai pedir. Maria Padilha do Cabaré é um leve energia de atração e sedução, para que essa pessoa venha derretendo de paixão na minha direção. É isso que você vai dizer, isso você vai fazer. Após acender a vela, é isso. Você vai para o chuveiro, toma um banho, usa esse sabonete no seu corpo, tá? Todas as regiões do corpo, principalmente as regiões mais sensuais, coloca novamente o sabonete aqui, com ainda umidade. Umidade de ter passado a sua pele, umidade também da água de chuveiro. Deixe a vela encerrada. Quando essa vela encerrar, você vai na direção onde mora a pessoa, mais próximo possível, coloca-se num jardim. Pode, em último caso, colocar também na encruzilhada. Quando você colocar, você apenas vai dizer que fulano de tal, quando passar por aqui, sinta poder e atração e vontade de vir na minha direção. É isso que você vai dizer, é isso que você vai fazer, somente isso. Problemas que podem acontecer. A pessoa não mora na mesma cidade, mora um pouco distante. Então, você vai fazer isso aqui em alguma encruzilhada próxima, alguma árvore de jardim, alguma região próxima à sua casa. Nessa região, você vai fazer exatamente o que foi falado. Vai depositar o sabonete, dizer as palavras e pensar na pessoa. E aguardar, porque essa pessoa vai em sua direção. Maria Padilha do Cabaré vai te ajudar. Esse é mais um ritual aqui no canal. Meu nome é o pai André Silva. Nossa consulta para te ajudar, número na tela, 5532-991848102. Vamos fazer para simplesmente arrepiar e ver toda essa energia te ajudar da melhor maneira possível. Então, é bara, bara com você. Axé!